Fala Youtubers, tudo bom com vocês? Aqui quem está falando é o Jay Carlos JC, trazendo mais um vídeo para vocês. E bom pessoal, estou com o segundo vídeo aqui do Temidnight Man Remaster, que na tradução do jogo é O Homem da Meia-Noite Remasterizado. E vou estar agora jogando o segundo vídeo desse jogo aqui, beleza? Deixa eu colocar aqui na seleção das linguagens que o jogo tem disponíveis. Vou apertar aqui no Portugal, que é português. Carregando, né? Temidnight Man Remaster, tá bom? A tradução é O Homem da Meia-Noite Remasterizado, essa é a capa do jogo, né? Para vocês que são novos no canal, se inscrevam, vai logo atingir as notificações para todas, para que vocês possam ficar por dentro de tudo o que acontece no canal, beleza? A cada vídeo que eu vou postar no canal, você será a primeira pessoa, ser notificado de tudo o que acontece. Então, você que é novo, se inscreva, ative o seu sino, dê seu gostei no vídeo, comente que você está achando minhas game-prezes e também de séries, que eu estou trazendo de séries. E vou estar jogando mais um jogo, né? Temidnight Man Remaster, tá? A tradução é O Homem da Meia-Noite Remasterizado, jogando a segunda jogada zerada, ok? Para ajudar, meus amigos, porque eu estava editando o primeiro vídeo desse jogo, e a melhor solução para sobreviver nesse jogo é ficando lá embaixo, que eu vou estar mostrando agora para vocês. Isso aí é para sair do jogo o crédito daqui, olha. Tradução por Leonardo Felipe Padilha, né? Z-O-Obs, né? Aí está ali o www do criador do jogo, ok? Vou voltar. Aí como jogar está aqui, olha. Se vocês quiserem pausar o vídeo para ler isso, né? Vocês podem ler, mas eu li isso aqui no primeiro vídeo, mas eu não vou ler porque eu já sei. Só não se estarem pausando e lendo aí, né? E aqui é o ritual, olha. Beleza? Eu já li esse ritual no primeiro vídeo. Aí os cards vêm tapar-se em qualquer momento para vocês lerem. E eu vou logo começar a jogar o jogo, ok? Vou começar a jogar o jogo. E aí? Ok, começou a gameplay, beleza? É meia-noite, né? O jogo fala o nome da meia-noite. Para quem viu esses barulhos aí, meus amigos, são mais de 22 batidas que o personagem deu na porta. Para quem não acompanhou o primeiro vídeo. Aqui em cima não tem como se defender, né? Não tem muito espaço para poder... Estou revisando aqui, né? Novamente, parece que tem alguma coisa. E aí? Olha, meus amigos, vai passando por questão de minutos. 30 minutos, por aí, sim. Ué, mano? Estou preso aqui? Ah, tá. Pensei, mano. Porque esse jogo tem mania de deixar qualquer um preso, mano. Aí já é meia-noite e meia. Aí a porta abre, mano. Com certeza ele já entrou na casa. Pede permissão, né? Fazer o que? Com essa porta aqui, ó. Nossa, mano. Então eu abri essa porta e ela sobe a de trás. Ok, esse aqui é uma outra porta, mano. Banheiros no sótão. Mano, é bigado aqui só gastando água. E o gráfico, meus amigos, do jogo, né? É para a versão desktop, mano. Até para celular também tem isso. Essa aqui é banheira. Não vou me jogar nessa banheira porque eu fiquei preso no primeiro vídeo. Desse jogo. Estou revisando aqui mais uma vez que ele... Fiquei curioso agora para ensinar já a casa. Uma hora. Uma hora eu não sei o que ele está fazendo. Tentei apertar nesse telefone para ver se eu ligo para alguém. Eu não consigo. Olha lá, comando. A cadeira está sem. Bom, já está ali aí, ó. Já está aqui comigo, Jesse. Filha da mãe. Vou girar para trás e eu vou morrer. Eu tenho certeza. Também, ó. Ó, morri, mano. Mostrei demais. E isso daí é ele, meus amigos. Para quem não sabe, né? Tente novamente. Tente novamente. Ok. Ok. 22 vezes batidas na porta, né? Eu acho que aqui não vai ter necessidade nenhuma de eu ir. Uma portada sozinha, mano. Sem eu pedir para abrir. Aqui eu vou deixar a televisão ligada. Acabou o que eu explorar aqui, mas eu morri. O homem da minha noite apareceu. Uma gigantesca. Ele está de uma cama dessa. Não tem como mexer nessa, mas eu tenho a televisão, ó. Está ligada para fazer uma entrada com alguma coisa. E aí, agora vamos lá para baixo, né? Esse aqui é o quarto de ouvinte. Beleza? Deixe aqui. Beleza? 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 Vou fazer uma casa. Beleza? 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 a noite e meio aqui ó já tá aqui mano assustei agora vai ser uma visagem aqui opa nossa velho o cara tava me seguindo mano olha que coisa feia mano E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ok mano, já chega de morrer já mano, já morri até demais no primeiro vídeo, pra depois morrer nesse segundo aqui Beleza, pelo menos eu já revisei todo o local de cima né Tem alguma coisa aqui mano, não sei o que é Opa! Travando o jogo Beleza, se eu não acender essa vela mano, eu morro Morro, ficou morri no primeiro vídeo Eu estou vendo que ele está deixando ligado aqui, acho que é pra deixar ligado mano, pra atrair ele Não consigo passar né, não aparece a mãozinha Eu estou indo a pedir o vudu dentro dessa máquina de lavar roupa, acho que é a máquina lavadeira Como passa lá fora Opa, está me seguindo, está me seguindo, está me seguindo Caraca mano, o cara está me caçando de qualquer jeito Caraca mano, o cara está me caçando de qualquer jeito Eu vou deixar essa divisão ligada mano, para acender velho Caraca, o cara é um pouco mais, está muito escuro Vou deixar tudo ligado mano, para acelerar um pouco mais Porque está muito escuro Aifu Aifu Nossa, não acredito que eu morro no meia-noite e meia, velho Aifa Aifa Ok, não acredito que eu vou morrer de meia-norte no meio. Não sei o que eu estou pegando, velho, ligar essas coisas aqui com a necessidade, nem que eu poderia me esconder nessa geladeira, mas não tem como, a geladeira está vazia, não tem nem aquele suporte onde coloca. Beleza, vou ficar aqui embaixo até dar minhas norte e meia. Não sei cadê ele, ele está bem ali, não sei se isso está conseguindo ver. Ele já entrou na casa, ali ele olha. Nossa, agora eu estou com medo, velho, porque não tem como me esconder do cara. E siga ele aqui, olha. Hum, tem que ficar atento, mano, eu sei que vai ser difícil arriscar. Nossa, estou muito nervoso agora, mano. Estou com a brincadeira hoje, não. 1,2 para isso. É bem, isso é bem. Não há um momento de desfile para o grupo. Não há uma coisa de desfile para o dominant, você não quer ter uma barriga. Devemos na sua barriga, não tem que ficar mais。 Não tem que ficar ali dentro do mundo em uma barriga. Não tem que ficar ali na minha barriga em uma barriga. Não tem que ficar ali. Não tem que ficar ali. Está ali, está ali ele, olha, paradão ali, olha. Caraca, mano, parece um zumbi, velho. Nossa, mano, estou com muito medo agora. Ficar nesse canto aqui. O objetivo é sobreviver até as três da manhã, né? Três, três e meia, quinta e três. Parece que está mais três minutinhos aí. Minutinho não, mais três segundos. Não sei o que estou falando. Está uma e meia. Tem que ficar mais rápida. Nossa, olha só. Toma, vamos, olha só. Eu vou usar esse jogo, mano. De qualquer jeito eu vou usar esse jogo. Faltar quantos minutos? Faltar duas horas, duas e meia. Aí, duas horas. O problema é que a casa é muito escura, mano. Muito escuro, tem que ficar olhando pros dois lados pra ver onde é que ele vem. Ele não pode chegar muito perto de você, senão ele morre. Põe não, você morre. Até que é um besteira. E a coisa de mim não tá. Vai ser moleza ficar aqui paradão e o bicho não aparecer pra mim. Eu não vou medir muito esforço, o cavale já tá aqui. Ah, já tá atrás de mim já aqui, ó. Opa! Ah, mano, já tá ficando brabo já. Duas e meia. Ah, meu Deus, vou ter que andar aqui na casa todinha agora. Ah, filha da mãe ainda tá aqui, mano. Ah, meu coração. Ah, gente. Ele não quer me deixar viver não, mano. Ele já tá ali, velho. Ah, pô. Sumiu. Sumiu, não sei cadê ele. Ai! Caraca, mano. Três horas. Tá logo três e meia. Uhuuu. Parabéns, você sobreviveu a noite do Homem da Meia Noite. Com sucesso ou não. Bons sonhos. Bons sonhos. Bom, pessoal. Tá aí. Esse foi mais uma Gameplay. Espero que vocês tenham gostado, né? Termine de Nightmare Remastered. Tradução Homem da Meia Noite Remastered. Caraca, mano. Era isso mesmo. Eu tinha que ficar embaixo, né? Ficar esperando ele aparecer. Porque se ele aparecesse, meus amigos. Eu tinha que correr de um lado para o outro. E não ter que deixar ele chegar muito perto de mim. Porque ele me mata, né? Aí eu volto tudo de novo, né? O game reinicia. E eu volto naquela animação onde o personagem bate, né? Vinte duas vezes lá na porta. Então é isso, meus amigos. Zerei mais um jogo, né? Eu falei que eu ia zerei esse jogo nesse segundo vídeo, né? O jogo não é tão difícil. Fica difícil porque agora vai passando, né? E cada vez mais vai ficando mais... Mais difícil, né? Então tá aí, né? Tem Midnightmare Remastered. Espero que vocês tenham gostado do jogo, né? Não sei se... Foi uma boa ideia de trazer esse jogo, né? Esse jogo eu acho que não dá muito medo não, né? Então... Essa foi mais uma Gameplay, né? Agradeço a todos vocês. Muito obrigado. E lembrando, não se esqueçam do nome no canal. Se inscrevam. Vai logo tirando as notificações para todas. Para que vocês possam receber notificações de próximos vídeos futuros que ainda vou estar trazendo no canal, ok? E me recomende os jogos aí, né? Que vocês jogarem, né? Que possa trazer o jogo favorito de vocês aqui no canal, beleza? Essa foi mais uma Gameplay. Muito obrigado por assistir a todos vocês. A qualquer momento eu vou estar disponibilizando Game Over nas playlists desse jogo. No finalzinho das duas últimas Gameplay longas que vocês já assistiram. E se não assistiu, eu assisti que tá muito bom. Tá perdido. E tanto aí, meus amigos. Tem Midnight Me Remaster, né? O Homem da Meia Noite Remasterizado zerado com sucesso. Nesse segundo vídeo, rendeu dois vídeos. E a casa toda explorada, ok? Qualquer coisa, deixe nos comentários aí se você gostou. Me recomende os jogos, dê o seu joinha, seu like, né? E agradeço, né? A visualização de vocês do começo até o fim da Gameplay. Fiquem todos com Deus, né? Tenha uma boa noite de meia-noite, tranquilo, sem nenhum pesadelo desse jogo, né? Eu vou dormir sem pesadelo, né? Difícil ter pesadelo, né? E é isso, né? Sem muito o que falar, boa noite! Tchau, tchau. Tchau, tchau.